A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Quero tocar teu coração, quero morrer com compaixão, eu quero te amar mais e mais, muito mais. Quero tocar teu coração, quero morrer com compaixão, eu quero te amar mais e mais, muito mais. Senhor Jesus, onde você está? Deus está procurando você, onde você esteve tanto tempo longe dele? Onde você esteve tanto tempo sem a paixão? A igreja hoje não precisa de jovens apaixonados, a igreja hoje não precisa de mais adoradores e adoradores da luz. A igreja não precisa mais disso, a igreja precisa de pessoas apaixonadas, pessoas que vêm com fogo, pessoas que foram quebradas por Deus, as pessoas que dizem assim Senhor, eu tenho tanta fome, eu tenho tanta sede. Jesus, ah Jesus, eu quero mais, eu quero mais, coloca a mão no teu coração, fala-se Senhor, eu quero mais fome na minha vida, eu quero mais intensidade na minha vida, eu preciso de mais paixão, eu quero voltar com o primeiro amor, a nação brasileira precisa do 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 primeiro amor, Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 a fome de ti Deus dá a sede de ti a paz na sua vez Senhor eu quero te convidar você a levantar os seus rostos e começar a profetizar o avivamento dessa maçã o Brasil precisa de um amigo a Deus o Brasil precisa de um avivamento essa nação não tem a opção de não querer o avivamento ou nós entramos de cabeça em um avivamento nessa nação ou nós vamos nos perder com as nossas ilusões ou nós vamos nos perder com as nossas brincadeiras nós não precisamos só de um avivamento nós precisamos de ar e de medo eu quero te convidar você cantar novamente essa canção mas não é você vai cantar você vai orar você vai declarar assim Senhor Deus Deus dá para a sede Deus dá para a sede Deus dá para a sede Senhor eu quero te convidar você Senhor, Deus está com ele, Deus está com ele, Deus está com ele, Deus está com ele, Senhor. Senhor, Deus está com ele, Deus está com ele, Deus está com ele, Deus está com ele, Senhor. Deus o santo, amor e Jesus Deus o santo, a ser e a ser Faz a tua vez, Senhor Deus o santo, amor e Jesus Amém